Olá, minhas purpurinas! Povo lindo do meu coração, povo charmoso, povo perfeito, povo brilhante, povo alegre, feliz, empoderado, né? Vamos agora falar sobre o amor, Leãozinho. Um beijo bem grande aí para todos os aniversariantes do mês. E vamos ver o que os meus oráculos trazem para vocês em relação ao amor para o mês de agosto de 2020. Espero trazer aí belíssimas notícias para vocês, ok? Me conecto para trazer a mensagem para o signo de Leão. Sol, Lua ou ascendente em Leão para o mês de agosto. Caiu! Caiu aqui energia de Virgem para vocês, viu, Leãozinho? Então, Virgem representa a observação, os detalhes, o perfeccionismo, né? Pode ser que vocês estejam aí mais observadores, mais perfeccionistas, mais detalhistas também em relação ao amor. E eu acho isso muito legal. E pode ser também ali pessoas do signo de Virgem, aí na energia de vocês, ok? Vamos ver a mensagem dos anjos do romance para o amor. Qual a mensagem dos anjos do romance para meus leõezinhos para o mês de agosto de 2020? Qual a mensagem para o signo de Leão para o amor que agosto trará para eles, para o amor? Para 2020, agosto de 2020, para 2020, meu Deus! Será que é a energia aqui que vai grudar em vocês até o final de 2020? Anjos do amor e do romance, por favor! Qual a mensagem para Leão? Leão! Vamos ver aqui o tema, a energia de vocês, a energia de estabilidade e segurança. Então, os anjos falam para vocês, é seguro para você amar, não tenha medo, pode abrir o seu coração. Receba e dê essa grande energia do amor. E Leão adora o amor, né? Leão são pessoas aí apaixonadas. Quais os seus sentimentos e atitudes do passado? Então, você no passado, em relação ao amor, você foi parceiro, foi cúmplice. Essa carta também, ela representa fidelidade, né? Você quis conversar, você investiu muito também na conversa e na comunicação. Algumas pessoas aqui, pode falar, de repente, sabe aquela amizade colorida, né? Ou você se apaixonou por um amigo, um amigo se apaixonou por você, alguma coisa assim. Quais foram as suas ações do passado? Então, você procurou esquecer o passado, né? E você aí, muitas pessoas também decidiram limpar a energia de ex, a energia daqueles que vieram antes, a energia do passado, limpar o coração, renovar o coração, esquecer, sabe? Literalmente aí enterrar, isso é uma coisa boa. Qual o conselho do universo para você no presente? Os seus sentimentos são reais, desfrute. Desfrute do amor, desfrute dos sentimentos, né? Vem amor para vocês que estão sozinhos, viu? E eu vejo assim, quem já está em um relacionamento, uma grande afinidade, sabe? Então, eu acredito que agosto vai ser aí aquele mês onde você está junto, você sente o seu parceiro junto, fiel ali do seu lado. E vocês com a cumplicidade bem gostosa, interagindo, conversando bastante, né? E vivendo aí todo esse seu sentimento. Para quem está solteiro... Perdão. Para quem está solteiro, vem aí um amor todo gostosinho, né? E assim, você pode até falar, poxa, mas será que eu estou sentindo isso? Será que isso é real mesmo, né? O universo fala para você, sim, é real, explore isso, viva isso. Os seus sentimentos e ideias atuais, temos aqui o amor verdadeiro. Olha, mira que rica, Leão. Amor verdadeiro, né? Então, você desejando viver um amor verdadeiro, um bom amor, essa energia está vibrando aí em você como sentimento. E, consequentemente, tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai, né? Então, você está puxando para você essa coisa do amor verdadeiro, do amor bom. Aonde a situação está te levando? As decepções. Então, eu sinto, Leão, que vocês estão aí limpando, né? Vocês estão procurando também ser pessoas mais fiéis, ter o cuidado de não se decepcionar e não decepcionar também o seu parceiro, não ser falso, né? E é uma purificação, sabe? Eu sinto dentro do meu ser aí para vocês, é como se vocês passassem por um refinamento. E isso é legal, né? Porque vai limpar mesmo aí toda a energia do passado, de decepção, de falsidade, de traição, né? Tudo aquilo que aconteceu. Qual é o conselho para o seu futuro? Chame a sua alma gêmea. Então, use afirmações, orações, visualizações, rituais. Eu tenho aqui no canal uma meditação de conexão com a sua alma gêmea, que é uma linda meditação, tá? Assiste, procura aí no canal, né? É só você colocar e pesquisar e assim, faça, tanto você que está em um relacionamento, como você que está sozinho, faça essa meditação. O seu sentimento está ótimo. Você está procurando limpar, desapegar das energias do passado, né? E procurando oferecer aí para o seu parceiro, sua parceira, ou para a próxima pessoa que você se relacionar, um bom amor, um bom sentimento. Toda a sua fidelidade, toda a sua lealdade, todo o seu companheirismo, tá bom? Vamos com a mensagem da deusa Vênus. Esse é o meu oráculo, o caminho de Vênus. Se você ainda não adquiriu, adquira ele ainda na pré-venda, até o dia 10 de agosto. Depois não fala que eu não avisei. Tem muito dourado aqui, ó, gente, porque é uma deusa, né? Esse oráculo foi canalizado por mim aí, com a orientação espiritual da deusa Vênus. E dourado aí é a cor de leão, né? Leão adora um douradinho, um ouro, um brilho. Então esse oráculo é para vocês, viu, meus amores? E eu tenho leão na minha casa 10, no meu mapa, que é a casa de carreira, né? Então tudo aquilo que eu ofereço e busco aí em relação ao meu trabalho, à minha carreira, é bem assim, mira que é rica, né, gente? Amada deusa Vênus, qual a sua mensagem de orientação para minhas purpurinas, para o signo de leão? Sol, lua ou ascendente para agosto? Caíram duas aqui, ó. Faça a magia acontecer, busque reforço dos céus. É exatamente o conselho, né? Você tem a magia dentro de si, você pode transmutar. Busque conexão com a espiritualidade, né? Faça a magia do amor acontecer na sua vida. Isso já acabou, deixe ir. Então tá vendo que lindo, né? Como casou aqui muito, deixe embora a mágoa, as dores, as decepções, né? Aquilo que não deu certo. Abra, se liberte, né? Aqui tem uma gaiola, um passarinho livre. É exatamente isso que você tem que ser. Livre das emoções, livre de coisas ruins, livre de energias ruins. Uau, ó o arquétipo da alma gêmea. Um relacionamento saudável, um bom amor para você. É isso que o universo que Deus tem para você. Seja fonte de amor. Quanto mais você vibrar amor, mais o amor vai vibrar em você. Viu, leãozinho? Mensagem do oráculo do amor. Qual a mensagem do oráculo do amor para leão? Sol, lua ou ascendente em leão? Qual a mensagem do oráculo do amor para leãozinho? Olha, relação de alma. Nossa, leão. O que o universo tem para você é um relacionamento de alma, né? É uma união aí de almas. Não apenas união de corpo, mas uma união espiritual, né? É a união da alma gêmea mesmo. É isso que o universo tem para você. E o golfinho é o arquétipo da alegria. É o arquétipo da alma gêmea. É o arquétipo do amor. Então, leão, lacrou. Agosto chega aí para vocês, trazendo toda essa conexão perfeita no amor. E parabéns, tá? Gostei muito das energias de vocês. Se limpem e vivam aí, né? Todo o amor que Deus tem para a vida de todos vocês. Super beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. E muita gratidão sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.